A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. E no programa desta quinta-feira a gente conversa com a psicóloga do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, Patrícia Araújo, que fala sobre a saúde mental nesse período de carnaval. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Marcelio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. A gente também tem o quadro Direitos do Consumidor, em que a gente conversa com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, que dá dicas e orientações ao consumidor durante o carnaval. E tem entrevista com o diretor executivo do Inesp, o professor doutor João Milton Cunha de Miranda, que fala sobre a marca de mais de dois milhões de downloads nas edições digitais do órgão. E ele vai participar do programa aqui nos nossos estúdios. A gente conversa também com o deputado estadual Guilherme Landim sobre o projeto de indicação que cria o serviço Disque Denúncia de Abuso Sexual ou Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui no Ceará. Já o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na série o Lino Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. A Rádio FM Assembleia também está no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar, no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Vida e Qualidade Carnaval está chegando, batendo a porta, todo mundo já entrando no clima, mas claro que a gente deve tomar certos cuidados para evitar aqueles excessos, né, que vêm no carnaval e também cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a psicóloga clínica do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, a Patrícia Araújo, que está aqui nos nossos estúdios. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia! Bom dia, Kézia, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Patrícia. E conta pra gente, o que que explica essa euforia, essa expectativa, essa, acho que até uma certa ansiedade que as pessoas têm e desenvolvem por conta desse período de carnaval? Fica todo mundo ali contando os dias pra chegar a esse período. Pois é, o carnaval é exatamente um período em que é como se as regras usuais, né, as normas do dia a dia se afrouxassem mais, né? Então as pessoas aproveitam pra, de certo modo, descarregar, é como se fosse uma catarse, né, de todo esse estresse, de todas as responsabilidades do dia a dia, né, e além disso, elas podem assumir outros papéis, né, através do uso de máscaras, maquiagens inusitadas, fantasias, né, que são coisas que muitas pessoas gostariam de, no seu dia a dia, poder usufruir, né, ou uma personalidade que elas admiram, né, e que aí no carnaval elas se sentem à vontade pra isso, porque, de fato, o carnaval tem essa cultura da liberdade, né, então, se aproveita muito pra isso, pra se ser quem não se é no dia a dia, né, pra se revelar uma outra face, né, então, realmente, o carnaval, ele é tido como esse período em que a gente pode ser outras coisas, né, e isso propicia essa catarse, e aí, por isso, tanta ansiedade com relação ao carnaval. Agora, Patrícia, é ok, muita alegria, mas algumas pessoas cometem, em algum momento, alguns excessos, né, e, enfim, depois pode vir até um arrependimento, não sei, mas o que é que a gente poderia, observando, assim, né, a uma certa distância, o que é que a gente poderia compreender como uma ação excessiva, ou que seja prejudicial, e que seja feita nesse período de carnaval? Pois é, olha só, nesse período pós-pandemia, né, é que, é como se essas demandas tivessem ficado mais represadas ainda, né, por essa liberdade, né, o primeiro carnaval que a gente vai ter, depois de tanta isolamento, tanto isolamento, né, tantas regras que contiveram as nossas emoções, né, que contribuíram pra que o nosso psiquismo se prejudicasse muito, né, então, de fato, é, alguns excessos podem ser cometidos, né, e o que que a gente pode dizer que seriam atitudes, assim, é, basicamente coisas que nos colocassem em risco, né, ou ao nosso próximo, como, por exemplo, é, o uso excessivo de álcool, né, ou de outras drogas, que é algo relativamente comum no carnaval, né, especialmente pra quem sai na folia mesmo, né, é, porque o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, né, ao contrário do que se pode imaginar, porque quando a gente bebe, a gente fica naquela sensação de euforia, né, é, mas depois você pode perceber que você sente sono, ele provoca sono, no dia seguinte, muitas vezes, você tem um humor mais deprimido, né, não é que você não possa beber, ai, se eu beber, se eu me exceder muito, eu vou ficar, é, com a minha saúde mental comprometida, ou vou desenvolver, não, não é propriamente isso, mas, especialmente pra pessoas que já tem uma certa propensão, de fato, o álcool, ele, ele pode ser prejudicial, sem contar naquela questão da associação álcool direção, né, que pode ser, é, exatamente, né, além da questão do álcool, né, esse, esse tempo de maior liberdade, ele também propicia alguns excessos na área da sexualidade, né, coisa que a gente precisa ficar atento, porque isso pode trazer algumas consequências complicadas, como, por exemplo, DSTs, AIDS, né, gravidezes indesejadas, né, então, de fato, é como se o carnaval, ele permitisse, né, então, por isso mesmo, a gente precisa de uma atenção, não é que não se vá curtir o carnaval, né, mas que a gente precisa ter alguns limites pra isso, porque pode ser bem prejudicial também. A gente tá conversando com a Patrícia Araújo, que é psicóloga, clínica do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, Patrícia, você tava falando e eu fiquei pensando, vale contar no carnaval com aquela rede de apoio, é chegar pra amiga e dizer, amiga, olha, se eu beber demais, você não deixa fazer tal coisa, olha, não deixa eu beber muito, me lembra de tal coisa, vale também isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida, e assim, é importante, é bom aproveitar o carnaval pra estar perto de pessoas queridas, né, de amigos, de familiares, e que são sempre aquelas pessoas com quem você pode contar, né, Kézia? Sim. É verdade, Patrícia, e olha como é importante a gente ter essas pessoas, né, com quem a gente pode contar. Agora, eu queria que você desse algumas dicas pra gente, pra gente aproveitar o carnaval, do jeito que você tá falando, de maneira saudável, sem perder a diversão, né, entendendo que ok, é carnaval, a gente fica realmente mais livre, mas quais seriam, assim, algumas dicas pra gente aproveitar sem ter um arrependimentozinho depois? Pois é, como eu falei, é, vamos curtir o carnaval, isso é possível, né, é, dentro de certos limites que nos façam bem, né, é, o que que seria importante a gente atentar? É, no carnaval a gente acaba, é, despendendo muita energia, né, com emblocos, assim, muita folia, então é muito importante que você atente pra questão do sono. O sono é um momento em que a gente se repara do dia, a gente, a gente repara tanto o nosso corpo, como a nossa mente, né, inclusive é durante o sono que algumas substâncias importantes são produzidas, como por exemplo a serotonina, que é bem importante pra o bem-estar, né, pra questão do humor, pra um equilíbrio nesse humor, né, então o sono ele é fundamental, além de contribuir pra que você, é, tenha uma, uma, uma saúde, né, assim, que o seu sistema imunológico esteja bem, né, então o sono é uma dica valiosa, né, moderação no consumo de bebida alcoólica, como eu já falei, né, a bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central, beber bastante água, é a dica, né, porque água, gente, assim, 70% do nosso corpo é água, então ela tem uma extrema importância pra gente, inclusive pra pessoas que já fazem uso de, é, alguma medicação, qualquer que seja ela, não necessariamente uma medicação, é, voltada pra questão, é, do psiquismo, né, do equilíbrio emocional, é, a água, ela contribui pra, pra que a circulação sanguínea corra de maneira mais fluida, consequentemente a absorção, né, e com isso, é, a medicação, ela vai ser melhor aproveitada, né, ela vai ser, e também as substâncias tóxicas dela, né, vão ser secretadas, então bastante água, uma alimentação reforçada, né, é, eu lembro que a minha irmã, ela, ela sempre saía pras folias de carnaval, pras micaretas, viajava pra outras cidades, e invariavelmente ela voltava doente, ela voltava com crise de garganta, por quê? Bebia, né, é, aquela coisa de não dormir bem, é, muita folia, muito gasto de energia, então, de fato. E comendo qualquer coisa. É, é, exatamente, e de fato as nossas defesas caem, né, então é importante pro nosso equilíbrio, é, físico e mental, porque o nosso corpo e a nossa mente estão muito associados, né, então fora isso, assim, pra pessoas que já têm alguma questão, assim, é, como por exemplo, especialmente, é, pessoas que têm uma personalidade borderline, pessoas que têm, é, um transtorno bipolar, ou até pessoas com TDAH, no bipolar, mas na fase maníaca, né, que são pessoas que têm uma propensão a se colocarem em situações de risco, e no carnaval isso se facilita, então, por favor, gente, né, estejam com seu acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico em dia, né, não é que não se possa curtir o carnaval, viver de uma forma bacana, mas, assim, tomando certos cuidados, ele vai ser melhor ainda, né, além disso, o que mais, é, sempre protetor solar, cuidado com os excessos com o sol, né, e acho que basicamente isso, né, pra gente curtir um carnaval saudável. E, assim, esse não vai ser o último carnaval, né, que venham outros carnavais também, porque a vida tá aí pra gente aproveitar, sem dúvida alguma. Muitos outros. Patrícia, a gente agradece muito a sua participação, foi uma delícia conversar com você aqui, logo no comecinho do nosso programa, muito obrigada, manda o nosso abraço pro pessoal do Departamento de Saúde, que é sempre muito presente aqui. Obrigada, bom dia e bom carnaval. Gostei muito de estar com você, muito obrigada, aproveite o carnaval também, bom carnaval pra todos. Essa foi a Patrícia Araújo, que é psicóloga clínica do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, agora a gente segue com o nosso programa e tem Silvio Augusto, que já está na linha. Silvio Augusto, bom dia pra você, o que é que você traz de novidade pra gente? Bom dia, Kézia, bom dia a todos, estamos aqui no plenário 13 de maio, daqui a pouco vai começar a sessão ordinária desta quinta-feira, mas estamos com o deputado Agilão, né, que vai ocupar o terceiro tempo na tribuna nesta quinta-feira aqui no plenário. Ele vai falar, né, do seu pronunciamento, que vai falar aqui no plenário 13 de maio neste dia. Bom dia, deputado. Bom dia, Kézia, bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, Silvio, eu vou fazer uma avaliação do dia histórico que foi ontem. Nós votamos ontem o maior programa de combate à fome no estado do Ceará. Nós votamos, mensagem do governador, para nós beneficiarmos 60 mil pessoas que estão na filha de cirurgias. Mensagem importantíssimas que para ser viabilizadas, Kézia, financeiramente, precisa ter um remédio amargo, né, um doente, um paciente, muitas vezes, para poder sobreviver, para poder curar, para ser tomar um remédio amargo. Quem que gosta de uma remédio amargo? Não é necessário. Então, eu vejo incoerência de alguns deputados. Vi ontem, aqui na assembleia, quando foi na mensagem de aumento da líquida do CMS, do empréstimo contra, aí faz um discurso fácil, né, que entende a importância, que vai votar, é quando vai na mensagem do combate, no programa, né, de combate à fome, será sem fome, como também da filas e cirurgias. Ora, se para se viabilizar esses programas que o discurso fácil aconteceu aqui, precisa de recursos, e o desrecurso é exatamente nós recuperarmos o que perdemos por causa de uma atitude inconsequente, eleitoreira, do governo federal no ano passado, onde o estado perdeu mais de dois bilhões de reais. Então, é muito importante que a população saiba, realmente, do que aconteceu aqui. Uma mensagem dependia diretamente da outra, para se viabilizar. As duas mais, que toca mais a população, os mais carentes, e as pessoas que estão na fila de cirurgia, é a mensagem da cirurgia e também do combate da fome, uma espécie de recurso. Então, é muito importante que nós façamos uma avaliação de tudo isso, para que as pessoas possam compreender o que aconteceu aqui e entender a importância do dia histórico, como eu disse ontem no pronunciamento, que foi a sessão de ontem, né, o seu tempo, mais de duas horas, doze horas de sessão, mas também que quem participou, quem acompanhou o pronunciamento, o pronunciamento de cada pessoa, de cada deputado aqui, pode já tirar uma avaliação da postura, do compromisso real e não do discurso fácil, e quero aqui citar um exemplo, deputado Renato Roseno, deputado Renato Roseno, é oposição, mas voltou todas as mensagens do governo. Por quê? Porque é um deputado sensível, comprometido, coerente, quem conhece a história do deputado Roseno, embora a gente base, outra oposição, mas é um deputado que eu, como deputado de Estado, o admiro, né, pela sua coerência. Então, é isso que nós vamos fazer a explanação hoje aqui, senhor, do que aconteceu ontem, para que as pessoas possam não ser levadas pelo discurso fácil, nem pelas postagens em redes sociais, onde só coloca o remédio amargo, mas não coloca que para tomar o remédio amargo, os benefícios que o carente, principalmente os mais carentes, principalmente os que são nas filas de cirurgias, irão ser beneficiados. E as chuvas no Iguatú? É, tá chovendo, viu, Silvio? De jeito que começou mais uma vez, porque nós estamos num período invernoso bem diferenciado, né, muito positivo para o Estado do Ceará e para o Nordeste, e como tá chovendo aqui hoje, hoje, né, porque o Fortaleza tá dando um dia de bastante chuvas, mas hoje também amanheceu chovendo no Iguatú, na região Centro-Sul, e temos uma agenda aí muito intensa com o Instituto Federal que nós tivemos em Iguatú, com o diretor geral, eh, destinamos recurso, que é para, recurso do deputado Agenor, né, para ser implantado e vai ser nos próximos, nesse semestre ainda, o laboratório de solos e água, lá no Instituto Federal de Iguatú, eh, destinamos recurso para a universidade estadual, para que a gente possa ter novos cursos, tem a climatização das salas, no campo do Iguatú, então, eu tenho uma, uma, uma série, o diretor geral do lembra, nós tivemos uma parede do assunto do sul que beneficia a região Centro-Sul, já mandou, ontem estavam os engenheiros lá para ver essa recuperação da, da parede principal, da parede auxiliar, tivemos com a nossa secretária de saúde aqui, doutora Tânia, mostrando toda a situação que infelizmente, eh, caótica que Iguatú e região Centro-Sul está sofrendo em virtude, eh, dos, em virtude do hospital regional de Iguatú, é bancado com recurso do estado e dos municípios da região Centro-Sul. Tanto o estado como a região Centro-Sul, os municípios da região Centro-Sul estão repassando rigorosamente os recursos e o hospital, a gestão de Iguatú não está nem sequer pagando a folha dos funcionários, então, causando um problema de saúde pública, não apenas no Iguatú, mas na região, tive com a secretária, doutora Tânia, secretária de saúde, e ela disse que a pedido, vejam bem, a pedido de todos os secretários municipais do Centro-Sul, secretários de saúde, eh, municipal, e ela, eh, implantou uma auditoria a pedido dos secretários que quer saber pra onde está indo o dinheiro. Então, o mandato, eu me cobro muito, para que eu possa estar cumprindo a minha obrigação, que é desempenhar o mandato, no primeiro dia, do primeiro dia até o último dia, da mesma intensidade, e esse que a gente tem feito, e peço, eh, que a gente possa ter mais oportunidade de estar falando do nosso, nosso trabalho, das nossas ações, do nosso compromisso, para que a população do Ceará possa acompanhar e saber. Sei da grande audiência que vocês têm, é por isso que eu quero me colocar a disposição, para que a gente possa estar sempre, né, prestando conta, né, das nossas ações, do nosso trabalho, tá ok? Muito obrigado, deputado, conversamos com o deputado Agenor Neto, que é o terceiro orador do primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões. Obrigada pela sua participação, Silvio, agradeço também ao deputado Agenor Neto, sempre muito solícito com a gente, e deu uma saudade danada aí do Iguatu ouvindo o deputado falar. Agora, oito horas e vinte e seis minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes, entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete. Direitos do Consumidor. Carnaval dois mil e vinte e três, já começa agora, nesse final de semana, muitos foliões, vão viajar, mas para que o consumidor aproveite esse feriado só na alegria, sem aborrecimento, a gente convidou a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Telma Valéria, para dar algumas dicas e algumas orientações também sobre os cuidados que os consumidores devem ter para cair na folia e depois não ter nenhum problema quanto aos seus direitos como consumidor. Doutora Telma, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia. Doutora Telma, quais são os principais cuidados, o que é que o consumidor deve prestar atenção na hora de comprar, por exemplo, passagens ou então na hora de reservar os hotéis? Primeiro lugar, o consumidor é de suma importância que ele conheça os seus direitos. Em casos de passado, geralmente ocorre muito cancelamento ou atraso de voos. Então, é importante que o consumidor fique atento e nesses casos ele tem que comunicar imediatamente a empresa, né, e essa empresa também, ela tem que comunicar o ocorrido para os foliões, né, para os consumidores. Em caso de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, as companhias devem ainda oferecer gratuitamente assistência material, a reacomodação, reembolso integral ou a execução do serviço por outra modalidade. Nesse caso, se o consumidor aceitar, né, que poderia ser um transporte terrestre, né, isso vai depender se o consumidor aceitar, porque ele não vai ser obrigado. A partir de uma hora, a empresa é obrigada a oferecer suporte, né, como a comunicação, internet, telefone, a partir de duas horas de atraso, a alimentação. E caso esse atraso seja superior a quatro horas, é preciso que a empresa forneça uma hospedagem para esses consumidores, né, como caso seja necessário pernoitar no aeroporto. Então, se esse consumidor estiver na sua cidade, ele vai ter direito de um transporte de ida para voltar para a sua residência e de volta para retornar ao aeroporto para a possível viagem no dia posterior. Nos casos de atraso de quatro horas ou cancelamento do voo, a companhia deve oferecer para o passageiro o reembolso integral dos valores pagos. Ou a reacomodação desse consumidor em um outro voo disponível. Então, é importante que o consumidor fique atento e imediatamente, quando ocorrer um desses casos, ele procura imediatamente a companhia aérea para que seja tomada essas providências. Também é importante que ele guarde todas as propagandas, todos os pagamentos que ele realizou e caso essa companhia aérea não conceda a esse consumidor os seus direitos e ele tenha que gastar, né, do aeroporto, se for preciso ele gastar algum dinheiro com alimentação, tudo ele deve pedir a nota, porque ele tem o direito de ressarcimento, podendo inclusive acionar o PROCON para que ele convide essa companhia aérea para uma audiência e faça todo o ressarcimento desse consumidor. E, dependendo do caso, ele também vai ter direito aos danos morais, não só aos danos materiais. No caso dos danos morais, ele vai ter que ingressar judicialmente. Então, o consumidor, ele deve ter todos os cuidados, principalmente em solicitar nota fiscal e recibo e guardar todas as propagandas. E também em casos de pousadas, né, geralmente ocorre muito após o carnaval, o PROCON é procurado, aquelas reclamações que fez uma reserva na pousada. Quando chega na pousada, ou não tem a vaga que ele fez a reserva, ela não existe, ou não é o serviço que ele contratou. Então, nesse caso também, é de suma importância que o consumidor guarde todas as propagandas, selecione tudo aquilo, porque ele vai ter direito, sim, ao ressarcimento. E o importante é a pesquisa. Ele deve fazer uma pesquisa dessas pousadas, desses hotéis que ele vai estar reservando. Antes de viajar, é bom se telefonar, conferir se realmente existe aquela reserva que ele fez, conferir o local, se é realmente o que foi contratado. Por quê? Toda oferta e apresentação de produtos ou serviço deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, suas características, qualidade, quantidade, composição, preço e garantia. Então, o consumidor, ele, não tendo essa, essa, o serviço conforme ele contratou, ele deve acionar o órgão de defesa do consumidor para que nós possamos tomar todas as providências cabíveis. Então, o que é importante, nesse momento, é fazer muitas pesquisas, se certificar do que ele está contratando e guardar toda a documentação, como nota fiscal, recibo e as propagandas. A gente está conversando com a assessora técnica do PROCON Assembleia, que é a doutora Thelma Valéria. Doutora, nessa sua explicação, acho que já contemplou que todas as, ou a maior parte das dúvidas que os foliões têm, com certeza, mas eu fiquei com mais uma dúvida. Tem alguns eventos de carnaval que as pessoas compram as camisetas, né, ou como as pessoas chamam de abadás. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter durante esse momento da compra do abadá? Tem algum também, algum detalhe que a gente deve atentar ali para não levar um prejuízo? Bem, ele tem que se certificar, né, da pessoa que está prestando esse serviço da venda dos abadás, né, ele deve verificar se o que ele está comprando é o tamanho que ele está solicitando, porque muitas vezes, nesses pacotes que incluem o abadá, o consumidor chega, ou o abadá acabou, ou não tem a sua numeração. Então, o consumidor, ele fica realmente naquele prejuízo. Então, ele deve procurar saber, pedir informações, né, se realmente existe naquele pacote, tudo que está sendo ofertado e caso ele compre um pacote que esteja sendo ofertado, um abadá, uma camisa, porque muitos pacotes, eles ofertam para o primeiro dia o abadá, para o segundo dia uma camisa e vai modificando. Então, se ele não estiver ofertando um produto que não está lá para o consumidor, ele tem o direito do ressarcimento. E aí, de suma importância, que ele guarde, como eu já disse, que ele guarde todas as provas, que é exatamente aquele pagamento que ele realizou, porque ele vai ter, inclusive, direito de receber em dobro, se ele comprar um produto que não tem para ele receber no momento, porque realmente esse produto só vai servir para esse período de carnaval. Então, não adianta querer repassar esse produto para o consumidor após o carnaval. Ele vai ter que receber esse ressarcimento em dobro. Muito bem, tá aí então as dicas da doutora Thelma Valéria, assessora técnica do PROCON Assembleia. Doutora Thelma, muito obrigada pela sua participação. Bom dia e bom carnaval. Eu é quem agradeço e desejo um bom carnaval para todos. Agora, 8 horas e 35 minutos. O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito a indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde com uma notícia muito boa. O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará aqui da Assembleia Legislativa atingiu a marca de dois milhões e meio de downloads em janeiro deste ano. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o diretor executivo do órgão, que é o professor doutor João Milton Cunha de Miranda, a quem a gente agradece a participação. Professor, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, querida Kézia, bom dia, ouvintes da nossa importante e estratégica FM Assembleia. Professor, a gente recebeu essa notícia com muita alegria, né? A gente ficou impressionado com esse número, dois milhões e meio de downloads. Se a gente ficou feliz, imagina o pessoal que participa ali ativamente, né? Como é que vocês receberam essa informação e qual é o sentimento agora? É um sentimento de missão que está sendo cumprida, é uma missão que foi estabelecida pelo nosso presidente Evandro Leitão, de ofertar à sociedade cearense produtos digitais que garantam sustentabilidade, que garantam inclusão, porque as pessoas portadoras de deficiência visual, elas conseguem ouvir os nossos produtos digitais e elas racionalizam os recursos públicos, né? Nós tivemos uma queda considerável do consumo de papel, nós tivemos uma diminuição considerável das despesas que tínhamos com locação de equipamentos gráficos e agora estamos nos últimos dois anos, quer dizer, com o maior número de publicações da história do Inesp. Nós estamos chegando nesse 2021, 2022, com mais de 127 ISBN solicitados. Nós temos uma média de pessoas que estão acessando e baixando no formato download o nosso produto digitais, 40 mil downloads por mês, que consolidou agora em janeiro de dois mil e vinte e três, essa totalização de dois milhões e meio de downloads. É uma marca histórica, mas também histórica é a quantidade de livros que nós publicamos no formato digital e alguns até impressos fora em outros parques gráficos, o que gerou uma economia e uma valorização dos recursos públicos em termos da gente fazer uma entrega maior com menos recursos aplicado para fazer esse trabalho. E além disso, chegando nesse momento em que atende a essa demanda, né, professor? Porque as pessoas hoje, tudo bem, tem gente que ainda gosta de estar pegando no papel e tal, mas é uma realidade, as pessoas hoje leem no celular, né, além de ter aqueles livros digitais, né, que também está muito difundido, mas a maior parte das pessoas quer ter ali o livro no celular, não quer mais ficar carregando o livro, enfim, e em qualquer momento poder ter a possibilidade de, com o digital, ter acesso àquela leitura, né? Então, é o tempo, a gente está nesse tempo agora. É, esse, novos tempos. Novos tempos. Estive conversando recentemente com uma querida amiga, professora Celeste Cordeiro, né, professora do programa de pós-graduação da Universidade Estadual, e ela me contou até uma vantagem que eu nunca nem tinha pensado do digital, né, quando você lê no tablet, não precisa nem de iluminação, porque o próprio equipamento já lhe fornece um contraste que ilumina o texto, né, assim, tem muita coisa interessante a partir dessa transformação digital, que a Assembleia Legislativa passou a ser uma importante referência, inclusive, com reconhecimentos de servidores que foram, eu cito aqui o Valdo, né, que é o nosso design, que ano passado, aliás, ano retrasado, foi premiado pelo Poder Executivo como destaque por apresentar o programa editorial Inesp Digital. É uma transformação irreversível, né, nós temos também que gerenciar essa transição, né, desse afeto que as pessoas ainda têm por obras impressas, quando possível, nós ainda temos obras impressas que são feitas em gráficas externas, né, em pequenas tiragens, mas assim, é investir cada vez mais nessa cultura digital e tentando introduzir, e a novidade será essa, é interatividade no digital, né, você acessa o conteúdo digital e ao mesmo tempo tem ali um link que você pode ir para um vídeo no YouTube, que você pode ir para um vídeo da FM Assembleia, da TV Assembleia, de um documentário, que vai ilustrar aquele conteúdo e que vai facilitar ainda mais a compreensão da mensagem que está sendo publicada, né, quer dizer, na verdade hoje você tem a possibilidade, quer dizer, de dialogar com diversas plataformas, né, o conteúdo, já imaginou, é a possibilidade que será milhares de pessoas com deficiência visual poderem ouvir um conteúdo de um livro que nunca aquela publicação teria na linguagem braile, a gente está ofertando essa possibilidade extremamente importante de inclusão. Sem dúvida alguma, professor, agora, quem está ouvindo aqui o nosso programa e quem está vendo a gente pelo YouTube, certamente está pensando, tá, mas como é que eu faço para ter acesso a essas publicações? É fácil, né? Bem fácil, mas diretamente no site da Assembleia, procura Inesp e publicações Inesp e também nós temos o WhatsApp edições Inesp, né, o DDD de Fortaleza, 85999-4215, né, que também pode pedir o cartão digital, que é para exatamente baixar o download e nós também fazemos eventualmente distribuições de cartazes, de cartão QR Code. Nós somos, quer dizer, o programa editorial de diversos órgãos públicos do Estado e eu cito aqui a Secretaria de Segurança Pública, que nós temos a publicação da legislação do militar estadual. Imagine que seria praticamente impossível você confeccionar para 20 mil militares, né, os quatro exemplares dos livros e hoje nós temos para qualquer militar que esteja de Camusim ao Cariri, a possibilidade dele estar sempre atualizado com a legislação militar. Isso é um patrimônio do Estado do Ceará. O programa editorial do Inesp, ele tem ofertado diversas possibilidades de conhecimento para a população, para determinadas carreiras de Estado, né, no caso também tem um outro livro muito interessante de quesitação da perícia forense, que dá uma unidade do inquérito policial ao processo judicial das provas, daquilo que você, é, é, daquele protocolo para determinada atividade policial, também extremamente importante, temos também citando na área de segurança o, o estatuto da polícia civil e isso tudo a Assembleia fazendo grandes parcerias com universidades federais, no caso a UFC, o IFCE, as universidades estaduais, a gente também tem contribuído muito com o universo acadêmico do nosso Estado. Eu tava vendo aqui, professor, por exemplo, tem o Instituto, o Estatuto do Desarmamento comentado, é, tem revistas e muito interessante, quando o senhor falou, né, é, do endereço da publicação Inesp, eu entrei logo aqui e tem muitas opções, tem, se você quiser, por exemplo, tiver interesse na área da assistência social, aí tem lá o link, você clica e tem quatro obras relacionadas à assistência social, se você for para a área da segurança, como o professor citou aqui, aí você vai lá, tem, e são 27 publicações só dessa área, só da segurança pública, enfim, e por aí vai, tem muita coisa, né, o Conselho de Altos Estudos publica bastante, 42, né, o Conselho de Altos Estudos, então, tem muita coisa aqui pra você aproveitar, tudo de graça, né, professor, é só acessar, só aplicar. Tudo gratuitamente, e eu queria fazer uma referência especial ao, ao, ao presidente do Conselho anterior, né, o ex-deputado Tim Gomes e a secretária executiva, Luísa Martins, que fizeram recentemente uma importante entrega, que foi o Pacto pelo Saneamento. Sim. E quem tiver interesse, nós temos módulos que foram publicados de cada uma das bacias hidrográficas do estado do Ceará. Tem o documento final do pacto, né, que consolidou a ideia de planejamento e de execução dessa área tão importante de saúde, né, diretamente relacionada à saúde, e aí a Assembleia deu essa grande contribuição ano passado, né, com a liderança do nosso presidente Evandro Leitão, para a sociedade cearense, de um desenho, de uma proposta, de um modelo sobre o saneamento nos próximos anos do nosso estado. A gente tá conversando com o professor doutor João Milton Cunha, que é diretor executivo do Inesp. Professor, muito obrigada pela sua participação, que venham mais 2 milhões, mais 3 milhões, mais 5 milhões de downloads. Tenho certeza que não vai parar por aí, né, e a gente vive hoje nesse novo tempo e as pessoas ainda falam, ah, mas tem gente que não gosta de ler, né, as pessoas não gostam de ler, mas os números mostram que essa não é uma realidade, né, pelo contrário, as pessoas têm interesse e quando têm acesso é isso que acontece. É verdade. Aquela limitação, né, eu diria até geográfica, né, na década de 70, sim, pessoas como o nosso querido Ronaldo. Não era nem nascido, professor. Não, Ronaldo, ele é um pouco mais antigo, né, a gente ficava, né, Ronaldo, naquela expectativa de sair um LP, né, e chegar do Rio para Fortaleza do Roberto Carlos, da Rita Lee, né, e hoje, quer dizer, de qualquer lugar que você tenha um sinal de internet, você consegue frequentar as melhores bibliotecas, os melhores museus, né, assim, o conteúdo mais inovador, aquilo que está sendo publicado nas maiores revistas científicas do mundo. Verdade. Né, assim, a gente, a gente quebrou esse muro, a gente, a gente transpôs essas fronteiras, né, qualquer revista, Netflix, que você tenha publicada na Europa, qualquer jornal norte-americano, europeu de cardiologia, ou mesmo, é, do Instituto do Coração, né, onde eu fiz uma formação de residência, você tem hoje acesso isso quase que em tempo real, que tem o material publicado, né, e isso é um ganho que não vai mais se reverter. É verdade. É, hoje eu vejo que a pessoa, por exemplo, é, quem está se preparando para um concurso público, não pode, para a carreira militar, tanto de praças como oficiais, não pode deixar de acessar a plataforma da Assembleia Legislativa, porque o principal conteúdo que diz respeito aos direitos dos militares, às prerrogativas, às obrigações, e aí eu cito o coordenador, o organizador dessa publicação, que é o coronel da reserva, coronel Aurélio, né, você encontra no site da Assembleia, a Assembleia presente, né, até mesmo na, não só no servidor militar, que já, que ainda está na ativa, como também naqueles que pretendem ingressar nessa importante carreira de Estado, que é a carreira militar. E aí eu agradeço todo o apoio, né, desse grande parceiro que é o programa Nacele Lima Verde, né, que é você, Kézia, e toda a equipe, e das possibilidades que nós vamos tentar criar, para que a gente possa fazer cada vez mais coisas juntos. E vamos seguir juntos, viu, professor? Muito obrigado e bom carnaval, né? Tá chegando. É, bom carnaval. Esse foi o professor doutor João Milton Cunha, que é diretor executivo do Inesp. Agora a gente segue com o nosso programa, oito horas e quarenta e nove minutos. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a ZEILDE tenham mais liberdade e autonomia. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do twitter e do instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e na das comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando debates sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete. Com você, no centro das discussões. Entrevista. Um projeto de indicação autoriza a criação do serviço Disque Denúncia de Abuso ou Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui no Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o autor do projeto, o deputado estadual Guilherme Landim, que está aqui nos nossos estúdios. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que fazem aqui o programa na Série Lima Verde, a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui hoje presencialmente com vocês para falar desse projeto que nós julgamos que é muito importante e vem como mais uma ferramenta que o Estado pode disponibilizar para auxiliar nesse mal tão grande que é a violência contra nossas crianças e adolescentes. Deputado, eu estava dando uma olhadinha no projeto e me veio justamente esse sentimento. Muitas vezes a pessoa observa ali alguma coisa que está errada e não sabe exatamente o que fazer. Chama a polícia, mas se eu chamar a polícia aí a pessoa já não vai estar mais ali. O que é que eu faço? Eu vou até aquela criança? Como abordar? Essa questão de ter um telefone, de ter um número que vai ser divulgado para que as pessoas tenham esse acesso e tenham uma orientação sobre o que fazer. Ele é necessário para o nosso dia a dia. Sem dúvida. Nós já temos no governo federal o Disque 100, que é um telefone que engloba aí todas as questões de violência. E nós vimos que só no ano passado 30% das ligações, das denúncias que foram feitas, foram relacionadas a justamente violência ou abuso contra crianças e adolescentes. E é um número federal. Então fica um pouco distante, já ajuda muito, mas nós entendemos que o Estado tinha que trazer mais para perto, porque essa violência, isso é uma pena, mas é uma realidade, a violência contra a criança e o adolescente, na maioria dos casos, ela é cometida dentro de casa, por pessoas muito próximas dessas crianças. Então fica mais difícil ainda as pessoas conseguirem saber como resolver aquele caso, como encaminhar para as autoridades. Então nós vemos que o Estado precisa ter esse canal de ligação com as pessoas, que você, ao identificar a professora, ao identificar a criança ou um outro parente ou um vizinho, ele possa ligar para esse número, fazer a denúncia e aí toda a rede de proteção que já existe no Estado vão entrar em contato e vão fazer os procedimentos devidos, porque o cidadão muitas vezes, como você falou, não sabe o que fazer. Então é esse canal que nós queremos criar para que o Estado possa chegar mais rápido ainda nesse problema tão sensível para a nossa sociedade. E deputado, com um projeto como esse seu, a gente já fica esperando também que venham mais informações, então campanhas de fiscalização, até para poder divulgar esse número, aquela questão de tentar sensibilizar a sociedade de que todo mundo faz parte desse problema, então todo mundo também tem que participar para solucionar. Imagino que o senhor já deva estar pensando além, né? Exatamente. É importante a gente colocar que o projeto de indicação é sim uma ferramenta muito importante. Na legislatura passada, eu tive alguns projetos de indicação que foram acatados pelo Estado e viraram projetos de lei como as areninhas rurais, como o ensino dos jovens, o jovem aprendiz, jovem bolsista, aqueles programas todos de inserção do jovem no mercado virou uma política de Estado e alguns outros. Então nós esperamos e vamos lutar para que isso também se torne uma realidade. Nós vimos agora há pouco, vocês noticiaram, a imprensa toda noticiou, de uma adolescente que após uma palestra de um médico psiquiatra na sua escola falando sobre abuso sexual, ela conseguiu se abrir e denunciou o que vivia dentro de casa há muitos anos. Então, como você falou, a informação é fundamental. Nós precisamos informar a população para que ela saiba como lidar, para que o jovem saiba como lidar, para que a criança possa entender na escola que se ela chegar e conversar com a professora, com a coordenadora, ela vai ser acolhida. Então, esse número vem junto com tudo isso, com campanhas que possam trazer mais informação e fazer com que o Estado acolha essas pessoas que sofrem esses abusos. Deputado, é um projeto de indicação, como o senhor já disse, e a gente está começando agora uma legislatura, ontem foi um dia importante de votações aqui na casa. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual é a expectativa da tramitação desse projeto, porque imagino que deva aguardar as comissões, a composição das comissões, porque aí deve ter audiência pública, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Nós acabamos ontem de aprovar uma reforma administrativa no Estado do Ceará e foram criadas diversas secretarias que vão cuidar mais especificamente de temas importantes. Então, nós vamos, assim que as comissões estejam instaladas, marcar a audiência pública com a pasta que vai cuidar dessa área, para que a gente possa sensibilizar o Estado e possa começar com todas essas campanhas. Então, nós demos entrada no fim do ano passado, infelizmente era final de legislatura, sempre o mês de dezembro é um mês de muitas votações, então o projeto não foi ainda avaliado na CCJ. Pedimos já o desarquivamento, que é o processo legislativo que a gente deve fazer quando retorna, quando consegue a reeleição. Já pediu o desarquivamento, ele já começou a tramitar novamente nessa legislatura. Esperamos que agora, em março, ele seja pautado na CCJ, aprovado, para que a partir daí a gente comece a discutir isso com o Estado do Ceará. E a gente vai acompanhar todo esse processo. Com certeza. Quero trazer aqui para vocês novidades e espero que o Estado acolha isso como uma política de governo. A gente está conversando com o deputado Guilherme Landim, falando sobre um dos seus projetos que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua participação, sempre um prazer recebê-lo. Sempre que o senhor vê, a gente fica com muita saudade do seu pai também, o deputado Wellington Landim. Então, muito obrigada. E da sua mãe também, deputada Gislaine Landim, claro. Muito obrigada e muito bom dia. Bom carnaval, né? Obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui, lembrar do Narsélio, de vocês, rememorar toda essa história do eterno deputado Wellington Landim. Eu fico muito feliz de poder participar e desejo aí um bom carnaval para todos vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Brinquem com muita responsabilidade, com calma, para que todo mundo possa estar aqui de volta na quarta-feira de cinzas para continuar os trabalhos. Obrigada, deputado. Vou encomendar um doce de leite do Brejo Santo. Viu, Ronaldo? Porque é o melhor que eu já comi na minha vida. E o queijo. O queijo também maravilhoso. Obrigada, deputado. Obrigado a vocês. Agora, oito horas e cinquenta e nove minutos. A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde, que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos seis anos, foram denunciados mais de três mil e trezentos casos. Rompa esse silêncio. Se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie. Não tenha medo. Dezoito de maio. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz. E vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Edições Inesp. Dicas de português. Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de hoje refere-se ao verbo protestar. Protestar contra. Aí a preposição é contra, que significa insurgir-se. Revoltar, agitar. Por exemplo, os contribuintes protestaram contra o aumento do imposto. O protestar por, com essa preposição por, que significa clamar, bradar, querer, requerer. Aí temos o exemplo. Protestaram por melhor qualidade do ensino. Até a próxima. Dicas de português das edições Inesp. E aqui nos nossos estúdios, ele, Cláudio Teran, que chega para contar as novidades para a gente. Cláudio Teran, muito bom dia. Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Cláudio Teran, ontem foi dia de votação até tarde da noite, né? Como é que está a movimentação hoje aqui na Assembleia Legislativa? Olha, os deputados continuam animados, Késia. Isso é bom para a democracia, é bom para a Assembleia Legislativa. Tivemos um dia histórico ontem, um dia em que, num determinado momento, os 46 deputados estavam participando da sessão. Tivemos um quórum o tempo todo muito alto, né? De 43 deputados, 40 deputados, nessa faixa, o tempo todo, né? E foi um ambiente político em que se debateu exaustivamente a reforma administrativa do governo Eumano de Freitas. Reforma essa que tem vários impactos e, por isso, e pelo tamanho da reforma, ela gerou muitas discussões. Discussões essas que incluíram emendas, incluíram negativas, incluíram apoios. E também, Késia, o principal, né? Um debate político muito salutar entre oposição e situação, onde os parlamentares mostraram o seu compromisso, cada qual defendendo o seu lado e defendendo do jeito que tem que ser na política, dentro da ética política, dentro da articulação política, né? Sem radicalismo, sem exageros, né? E sem, principalmente, extremismos, né? Porque isso também não contribui pra nada. Tivemos, portanto, um bom debate e um bom embate. Quando o presidente Evandro Leitão encerrou a sessão, passava das 10 horas da noite, Késia Diniz. Hoje, vai ter um expediente movimentado, claro que menor do que o de ontem, porque os deputados também, todos eles, quando foram embora, estavam exaustos, né? O projeto de reforma administrativa está aprovado e agora é aguardar pra ver como vai ser a execução desse projeto, que foi uma das questões colocadas pelo deputado, o deputado Marco Sobreira, né? Ele lembrou que a cada vez que um governo novo começa, é papel da política dar a esse governo um voto de confiança, pra que o governo comece e possa fazer, promover a sua política. O que é que teremos na sessão de hoje? Nós teremos leitura de projetos de leis, temos aqui vários deles, entre os quais o projeto 236 barra 2023, de autoria do deputado Júlio César Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização de piso tátil nos acessos externos e dependências dos órgãos públicos estaduais com acessibilidade às pessoas com deficiência. O deputado reconhece que os órgãos públicos todos, né? Se preocupam com a acessibilidade, mas é preciso também que haja a sinalização, né? Pra que quando o recém-chegado, né? A pessoa que tem um problema de deficiência visual chegue nesses locais, ele saiba exatamente onde procurar, né? Então essa informação é uma das ideias aqui que o deputado Júlio César Filho tá colocando. Temos outros projetos de lei aqui também, que o deputado Agenor Neto tá com várias iniciativas, né? Ele inclusive tá pedindo o desarquivamento de vários projetos que ele acha que tem que ser debatidos novamente na casa. Um deles dispõe sobre a afixação de placas com avisos sobre riscos de afogamento nos açudes públicos e privados localizados no Estado. O deputado demonstra preocupação com isso, Késia, e é uma preocupação pertinente, porque nessa época do ano nós estamos aí às vésperas do carnaval. Quantas pessoas vão se divertir em balneários, né? Tem açudes públicos e privados e se esses lugares não tiver uma boa sinalização, muita gente às vezes facilita, exagera na bebida e podem acontecer casos fatais, né? Nós tivemos inclusive, fora até do carnaval, que não começou ainda, mas aqui no final de semana passada, nós tivemos uma ocorrência dessa natureza no município de Calcaia, em que um senhor de 48 anos faleceu, ele estava bebendo as margens de um açude, ele voltou pra pegar uma prótese dentária que ele tinha perdido, mergulhou e acabou não conseguindo voltar, né? E lá nesse açude, que é um açude de águas profundas, não tinha uma sinalização adequada, como bem anota aqui no seu projeto de lei, deputado Agenor Neto. Temos oradores inscritos também. Pô, Cláudio Duran, era isso que eu já ia perguntar, como é que tá aí a lista de oradores? O deputado Niso Costa foi o primeiro a se inscrever, né? O segundo tempo, quem tinha conseguido era o deputado Davi Duran, mas ele cedeu pro líder, o deputado Romeu Aldiguere, e o deputado líder vai hoje falar bastante ainda sobre a votação de ontem. No terceiro tempo, teremos o deputado Agenor Neto. O quarto tempo era do deputado Lucinildo Frota, mas ele cedeu para o segundo vice-presidente da casa, deputado Osmar Baquite. No quinto tempo, a doutora Silvana. E no sexto tempo, a participação do deputado estadual Renato Roseno, da bancada do PSOL. No segundo expediente, até agora, só temos um parlamentar inscrito, ele acabou de sair aqui dos nossos estúdios, deputado Guilherme Landim. Cláudio Duran, obrigada pela sua participação, bom carnaval, hein? Obrigada, hein? Vamos pra folia. Vamos falar nisso, tem folia também aqui na Rádio FM Assembleia, porque a gente estreia na sexta-feira, dia 17, a reportagem especial O Carnaval Cearense Abre Alas para a Resistência. E acompanha como tem sido o retorno das programações carnavalestas, carnavalescas, aqui no Ceará. Após dois anos sem os festejos, por causa da pandemia da Covid-19. Na produção, a repórter Jocasta Pimentel reúne entrevistas com responsáveis por cordões, blocos, maracatus e shows, pra saber como é que tem sido essa retomada das festas. Questões como o fomento à cultura carnavalesca e o impacto econômico gerado nesse período, também são abordados na reportagem. Então, confira a produção, o Carnaval Cearense Abre Alas para a Resistência, na programação da sua Rádio FM Assembleia 96,7. O material também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. A reportagem O Carnaval Cearense Abre Alas para a Resistência contou com a produção e narração de Jocasta Pimentel, edição de texto Tassiana Campos, edição de áudio e sonoplastia de Ronaldo César. Dia do repórter, hein? Então, tá de parabéns todos os repórteres da FM Assembleia e todos nós, né? Porque todos nós somos repórteres. É verdade, Cláudio Teran. Obrigada e bom Carnaval pra você. E é nesse clima que a gente chega ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje, em que recebemos o diretor executivo do Inesp, o professor doutor João Milton Cunha de Miranda, que falou sobre a marca de mais de 2 milhões e meio de downloads nas edições digitais do órgão. No quadro Vida e Qualidade, a psicóloga do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, Patrícia Araújo, falou sobre a saúde mental e os excessos no período de Carnaval. Já no quadro Direitos do Consumidor, a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, deu dicas e orientações sobre os cuidados para o Carnaval, né? Como é que o consumidor pode se proteger. E o deputado estadual Guilherme Landin explicou sobre o projeto de indicação que criou o serviço Disque Denúncia de Abuso Sexual ou Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui no Ceará. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Narcélio Demoverde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente-geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Narcélio Demoverde fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, depois do Carnaval. Bom Carnaval para todo mundo e até lá. Tchau.